Comportamento de cartel, criando desculpas em um modelo que pode estar completamente falido. A Fórmula 1 sofreu um ataque contundente por sua posição insistente à nova equipe Andrette Cadillac. A controvérsia sobre a rejeição da Fórmula 1 ao projeto da Andrette Global, apoiado pela General Motors, intensificou-se com a crescente pressão política nos Estados Unidos. A proposta da Andrette está engavetada há meses, desde que o detentor dos direitos comerciais rejeitou sua inscrição, apesar da FIA ter aprovado a nova equipe em outubro do ano passado. Desde que foi bloqueada, a Andrette continuou com seus preparativos, buscou diálogo com a Fórmula 1 Management para tentar fazer com que reconsiderassem e avaliou suas opções caso isso falhasse. Parece que obter apoio político nos Estados Unidos é crucial para essa última hipótese. Mario Andrette, campeão da Fórmula 1 em 1978, foi convidado para o Capitólio antes do GP de Miami, depois que 12 senadores pediram informações sobre a rejeição da equipe, preocupados com o comportamento de cartel da Fórmula 1 ao se recusar a expandir o grid. Isso foi seguido pela revelação de uma carta enviada após a corrida pelo presidente do Comitê Judiciário da Câmara, Jim Jordan, para o CEO da Liberty Media, Greg Maffei, e para o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, exigindo respostas. O Comitê Judiciário tem autoridade para supervisionar e legislar sobre questões relativas à proteção do comércio e do mercado contra restrições ilegais e monopólios. A posição da Fórmula 1 em relação a Andrette e a GM parece inalterada, e essa situação provavelmente resultará em um confronto, pois ela deriva das razões para a rejeição da Andrette, as quais a Fórmula 1 defende, e Andrette e seus apoiadores discordam frontalmente. O deputado Jordan afirma que são apenas desculpas que parecem pretextos, arbitrárias e não relacionadas à capacidade de Andrette e Cadillac de competir na Fórmula 1. Então, o que está acontecendo? Como isso impacta a situação? E o que acontece agora? Uma das razões pela qual a justificativa da rejeição causou tantas controvérsias é que a Fórmula 1 assumiu a responsabilidade de avaliar o potencial competitivo de Andrette, por considerá-lo intrinsecamente ligado a seu valor implícito. Ela estabeleceu que uma décima primeira equipe, por si só, não agregaria valor e citou vários pontos de preocupação com o projeto da Andrette. A Andrette tinha um acordo provisório com a Renault, mas o fabricante francês parece não estar mais interessado, e a Fórmula 1 teme que forçar outro fabricante a fornecer um motor seria prejudicial ao prestígio do campeonato. As regras determinam que um dos fabricantes será escolhido para fornecer motores a qualquer equipe que não consiga fechar um acordo. Então, a implicação é que Andrette seria prejudicada por tal arranjo e estaria mais comprometida do que um cliente normal. Embora o nome Andrette tenha certa notoriedade entre os fãs, a Fórmula 1 concluiu que isso só beneficiaria a imagem da Andrette, e não a dela. Segundo a Fórmula 1, a adição de uma décima primeira equipe prejudicaria os promotores das corridas, sujeitando alguns deles a custos altos para expandir as instalações para acomodar a equipe extra, e reduziria os espaços de garagem, paddock e hospitalidade dos outros competidores. A Fórmula 1 também alegou que não identificou nenhum efeito financeiro positivo para a Liberty Media, uma indicação de que o aspecto comercial se sobrepõe ao esportivo. Essa pressão política dos Estados Unidos finaliza um raro período tranquilo neste conflito, que oscilou entre táticas eventualmente antagônicas da Andrette e um silêncio frustrante e pouco cooperativo da Fórmula 1. Jordan afirma que o comitê judiciário tem os meios para investigar a Fórmula 1, que é propriedade da empresa americana Liberty Media, porque as ligas esportivas operam em uma área abrangida pela lei antitruste. Ele acredita que a decisão da Fórmula 1 de rejeitar a Andrette pode caracterizar conduta anticompetitiva, e que a diária entrada por um ano prejudicará os consumidores americanos para beneficiar equipes mais fracas da Fórmula 1. Não está claro porque Jordan acredita que os consumidores americanos serão prejudicados. Presume-se que isso se baseie no interesse em assistir a Andrette Cadillac competir. Quanto às equipes mais fracas, ele provavelmente se refere ao fato de muitas equipes não competirem regularmente por vitórias e pódios. Um dos critérios usados pela Fórmula 1 para julgar se a Andrette Cadillac seria competitiva. O argumento da Fórmula 1 foi que o melhor parâmetro de competitividade seria lutar por pódios e vitórias em corridas, pois isso aumentaria significativamente o engajamento dos fãs e aumentaria o valor do campeonato aos olhos dos principais envolvidos e fontes de receita. A carta de Jordan critica duramente a maneira como a Fórmula 1 está lidando com isso. Ele se baseia em várias reportagens e declarações e inclui The Race entre as fontes citadas. Temos que admitir que é uma novidade aparecer em um papel timbrado do Congresso dos Estados Unidos. Ele afirma que limitar o número de equipes aumentará o custo para patrocinar ou comprar uma equipe existente e que se a Fórmula 1 deve prejudicar a concorrência e os consumidores para proteger concorrentes pouco competitivos, então o modelo da Fórmula 1 pode estar falido. Se for esse o caso, afirma Jordan, a Fórmula 1 não pode se esconder atrás de uma liga esportiva para manter condutas anticompetitivas. No final, Jordan solicitou um briefing detalhado sobre a decisão de rejeitar a inscrição da Andrette Cadillac, o que inclui a exigência de documentos e comunicações sobre o processo conduzido pela Fórmula 1, qualquer coisa que se refere ou se relacione a Andrette Global, bem como mensagens entre o grupo Fórmula 1, a Liberty Media e as 10 equipes existentes. A Fórmula 1 ainda não comentou o assunto publicamente, mas Andrette Global, que ultimamente tem preferido deixar outros falarem, disse estar satisfeita que se tenha decidido investigar as práticas da Liberty e da FOM. As duas partes se reuniram nas semanas que antecederam Miami. Isso poderia ter acontecido em dezembro, quando a Fórmula 1 convidou Andrette para uma reunião presencial em seus escritórios para que Andrette apresentasse seus planos. No entanto, Andrette não aceitou a oferta e depois afirmou que o e-mail se perdeu em uma pasta de spam. Essas discussões presenciais finalmente aconteceram, mas foi feito pouco progresso. A Andrette considera a participação em 2026 e 2027 como uma etapa indispensável antes de adotar o motor da GM em 2028. Mas como nada mudou na posição da Fórmula 1, o impasse continua. Pode ser isso que encorajou a interferência política nos Estados Unidos. Enquanto isso, Andrette sinalizou que está avançando com seus planos com rapidez, o que inclui a inauguração de uma base na Inglaterra. Ela inaugurou recentemente uma sede em Silverstone, com 4.460 metros quadrados e potencial para ser expandida. Mas isso poderia ser um artifício, já que essa sede não é exclusiva da Fórmula 1. Ela também abrigará a divisão de Fórmula E da Andrette, que está baseada em Bambry. A Andrette descreve essa sede como um local colaborativo para todas as suas equipes de corrida. A comparação com as equipes de Fórmula 1 localizadas naquela área, como a Mercedes e a Haas, que é a menor equipe da Fórmula 1, gera discussões. Há sugestões que a da Andrette é inferior, mas ela está inacabada. A Andrette diz que ela será expandida conforme as necessidades comerciais e esportivas e requisitos de força de cabalho, e não é para ser a sua sede principal. Essa antena inglesa é apenas um satélite europeu. O quartel-general da Andrette é indiana, como requer o compromisso da Andrette de ser uma equipe totalmente americana. Há também planos para utilizar instalações da Cadillac nos Estados Unidos, como o centro tecnológico da GM na Carolina do Norte. Até agora, o projeto da Fórmula 1 se dividiu entre esses locais. Ao rejeitar a Andrette, a Fórmula 1 não fechou completamente a porta. Havia uma promessa para 2028. É a época em que Andrette teria o motor oficial da GM, e a posição oficial da Fórmula 1 é que veria esse cronograma de outra forma. Está implícito que a Fórmula 1 provavelmente aceitaria essa entrada. Mas é fácil dizer isso agora. Pode ser uma tentativa de adiar a resolução, silenciar a Andrette e nunca cumprir a promessa. Especialmente porque, na rejeição inicial, a Fórmula 1 argumentou que um construtor novato em parceria com um novo fornecedor de motores enfrentaria um desafio significativo. E enfatizou que a maioria das tentativas de um novo construtor se estabelecer nas últimas décadas não foi bem sucedida. Também é importante notar que o processo de seleção original da FIA era para 2025, 2026 ou 2027. Isso significa que a FIA provavelmente teria que reabrir todo o processo e dar novas chances às outras equipes que foram rejeitadas, como a Hightech. Outro fator que poderia se tornar relevante é a especulação de uma proposta para consolidar um máximo de 10 equipes no Pacto da Concórdia, o que reforçaria a percepção de que a Fórmula 1 é um clube fechado, um cartel na realidade. Atualmente, a Fórmula 1 pode afirmar, de forma legítima mas pouco convincente, que não é inerentemente contra a expansão do grid, porque todos os regulamentos relevantes e o quadro comercial permitem até 13 equipes. Eliminar essa permissão traria danos à imagem da Fórmula 1 e seria autodestrutiva. Se uma equipe desejável, apoiada por um fabricante, estivesse pronta e disposta a entrar na Fórmula 1, a organização seria obrigada a recusá-la. Mas essa não é uma perspectiva séria. A principal questão é se a Fórmula 1 está falando sério sobre sua proposta de 2028 para uma equipe de fábrica da GM, e se a Andretti está disposta a abandonar suas ambições de 2026 e pagar para ver se 2028 é um blefe da Fórmula 1. Na verdade, não há um cronograma para todo esse processo, embora elementos individuais tenham uma mistura de prazos específicos e não específicos. Por exemplo, a Fórmula 1 tem até 21 de maio para responder a carta de Jordan. Portanto, há um curto intervalo enquanto ele aguarda uma resposta. Segue-se então a possibilidade de uma escalada maior se a resposta não for dada, ou se for insatisfatória. Em uma visão mais ampla, a FIA aceitou a entrada da Andretti e se o trabalho da equipe continuar com rapidez, presumivelmente manterá seu trabalho no túnel de vento em um carro sob as regulamentações atuais e estará à espera para começar a desenvolver um carro para as regras de 2026. Parece muito tempo, mas provavelmente significa um prazo indefinido neste ano para resolver isso de qualquer maneira e evitar que essa situação lamentável se torne um verdadeiro fiasco. A Fórmula 1 poderia estar lidando com um cenário no qual uma equipe tem o direito de inscrição pela FIA, mas não tem acordo comercial da Fórmula 1 ou lugar no paddock ou alguma outra situação absurda. Podemos prever três opções realistas nesta fase. Primeira, a pressão exercida sobre a Fórmula 1 dá certo, ela muda a sua posição e a Andretti cadilá que obtém uma entrada para 2026. Segunda, isso não acontece e a Andretti inicia um processo legal. Ou terceira, a Andretti aceita que 2026 não vai acontecer, paga para ver o blefe da Fórmula 1 e aceita a ideia de entrar em 2028 como a legítima equipe de fábrica da GM. E aí descobriremos se a Fórmula 1 realmente pretende repetir todo esse processo.